Bom dia. Bom, primeiramente vamos tentar entender o que estamos fazendo aqui hoje. Hoje é o dia... Hoje é que dia? No mês? Dia 17. Dia 17 de agosto de 2024. Aqui nós estamos iniciando a nova etapa do Instituto Adolf Ritz, porque nesse dia nós estamos inaugurando uma mídia social nova, que é o FritzCast. Então hoje é o dia que a gente está fazendo o primeiro programa, diretamente aqui de Fortaleza. Nada melhor, porque afinal o Instituto nasceu aqui em Fortaleza, apesar de hoje a gente não viver mais aqui. A gente vive viajando, né? Mas é muito singular para a gente esse momento, é muito importante, porque nós estamos dando início a esse novo formato de divulgação do bem, através desse podcast, que é o FritzCast, que tem como finalidade divulgar os trabalhos de cirurgia espiritual que o Instituto realiza, os trabalhos de palestras, cursos, seminários que o Instituto realiza no Brasil e no mundo, e também divulgar os projetos sociais. Essa parte vocês vão notar, quando a gente começar a trazer os próximos convidados, que eles têm um conhecimento mais profundo até do que nós, sobre as ações sociais que o Instituto faz. Bom, mas nesse episódio número 1, nada mais salutado, nada mais natural, que estivéssemos presentes aqui eu e a Carol, porque a Carol, ela é a coordenadora do Instituto Adolfritz, a pessoa que faz a coordenação geral de todo o Instituto, e também ela foi, ao meu lado, a fundadora dessa instituição. Então, em 2018, quando a gente começou a morar junto, né? A Carol é minha esposa hoje, mas na época começamos a morar junto, em 2018, a Carol, juntamente comigo, nós idealizamos um projeto novo, né? De cirurgias espirituais que chegassem, alcançassem o número maior de pessoas em diversas regiões do mundo. E depois de seis anos nessa perspectiva, a gente hoje está comemorando esses seis anos fantásticos que a gente tem vindo lado a lado, não apenas no trabalho espiritual, mas também na vida. E como uma forma da gente celebrar esses seis anos de trabalho espiritual, a gente começou, então, a... Está começando, então, esse podcast, esse novo FritzCast, né? Como uma forma de levar para as pessoas entretenimento, mas também informação, levar conhecimento, levar espiritualidade, levar várias coisas que as pessoas nos pedem, às vezes, para compartilhar. A gente não tem canais para fazer isso, e agora nós estamos inaugurando esse canal. E vai ser um podcast, né? Como todos os outros, de entrevista. Eu serei o entrevistador na maioria deles, tá? E a nossa entrevistada número um... Carolina Vasconcelos. 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 O que é isso?